Música Olá internauta, o assunto de hoje é beleza. Nós vamos trazer pra você tratamentos que pretendem te deixar mais jovem e mais bonita. Você já ouviu falar da nutrologia? Essa ciência surgiu no Brasil há mais de 20 anos e pretende identificar exatamente o alimento que seu organismo precisa. Também vamos falar de tratamentos para celulite, estrias, ou seja, tudo que a mulher gosta. Fique aqui, é agora no DMTV. Boa internauta, e agora a gente vai saber um pouco mais sobre nutrologia com o doutor Wether William. Doutor, qual é a peculiaridade dessa ciência? A nutrologia, na verdade, ela é a ciência que complementa, estuda os micronutrientes do organismo. Então, assim, a gente vai organizar o cálcio, o zinco, o magnésio, na alimentação da pessoa, envolvidos com a melhora da qualidade de vida, com a disposição do dia a dia, fazer uns estudos dos hormônios da parte que não é doença. Então, por exemplo, o paciente não está doente, mas a testosterona dele anda baixa. Então, a nutrologia tem condições de modelar essa testosterona para a pessoa estar mais disposta no dia a dia, ter uma alimentação melhor, melhorar a qualidade de vida e até diminuir o envelhecimento mesmo. Como que a nutrologia pode ajudar no emagrecimento? Então, emagrecimento mesmo, ele tem a ver, se a gente for pensar em gordura, gordura é um resultado de uma conta matemática, do tanto de energia que a pessoa absorve e o tanto de energia que ela gasta no dia a dia. Então, muitas vezes tem que fazer um estudo de toda a parte sanguínea, dos microelementos, dessa parte hormonal, para ver se não tem alguma coisa interferindo. Mas, muitas vezes é uma mudança de hábito, né? Então, aquele paciente, não existe uma coisa milagrosa de fazer alguém emagrecer, mas muitas vezes é ele entender como é que ele vai lidar com o alimento melhor para conseguir manter-se no peso, que não é só trocar de médico, trocar de nutricionista, ele vai ter que trocar de vida, né? Então, a nutrologia também tem caminhos para que essa troca não seja tão desconfortável. A gente consegue fazer uma melhora da qualidade de vida sendo mais confortável para a pessoa. E hoje, doutor, como fazer para retardar esse envelhecimento que a gente está tão preocupado, não só as mulheres mais idosas, como também as jovens? Hoje, a gente consegue aliar tratamentos da parte estética de procedimentos com a organização do equilíbrio do organismo também. Então, por exemplo, o paciente está queixando de mancha. Então, muitas vezes nós vamos usar produtos que tratam aquela mancha, equipamentos que tratam a mancha, como um laser, por exemplo, mas vamos investigar também se aquela mancha não tem algum outro fator atrás dela. Um hormônio desregulado lá na gestação, uma predisposição genética a manchar. Então, hoje o que a gente faz é aliar as coisas que tem e não ficar cada um por um lado. Uma coisa é isso e aquele ali é outro médico faz aquilo, não. Hoje, essa é uma visão maior desses contextos de tratamento estético. Por exemplo, flacidez, que é uma coisa que incomoda muita gente. Então, flacidez tem a ver com colágeno, que tem a ver com o tipo de alimentação que você tem. Então, muitas vezes você vai tratar a flacidez, vai usar uma rádio de frequência, ou vai até fazer uma cirurgia plástica. Mas aliar também a melhora da qualidade da alimentação, o aumento do colágeno na alimentação, que isso vai melhorar os resultados de tratamento. Hoje, aqui no consultório, tem vindo mais homens, mais mulheres, ou está igual? Como é que tem sido esse atendimento? Então, hoje, o consultório, o paciente masculino tem aumentado o número de homens no consultório. Então, assim, oito anos atrás, 5% dos pacientes eram homens. Hoje, não. Essa taxa, eu diria que é acima de 30%. Então, e o homem de todas as idades. Então, eu tenho um paciente masculino jovem, que está preocupado com ganho de massa muscular, com melhora da atividade do exercício na academia, melhorar sua performance muscular. Eu tenho um paciente de 40 anos, 35 anos, que já vem pensando numa parte estética da pele também, com relação à melhora da alimentação, ou fazer algum tratamento, para ter uma aparência mais jovem, né? E o paciente de idade, o paciente de 60 anos de idade, que também vem tentar melhorar essa musculatura, melhorar o condicionamento cardiovascular, e muitas vezes fazer coisas pequenas, coisas estéticas. Que esse preconceito de que o homem não fazia nada da parte da estética, que isso não era coisa de homem e tal, mudou, né? Acabou. Hoje, está bem, tanto o homem quanto a mulher quer ter uma apresentação mais jovem, saudável, né? A gente tem uma apresentação que parecer um descuido, está com a pele muito escudada, está muito acima do peso. Então, isso não é muito legal, né? Acabou que a nossa sociedade valorizou muito essa questão da aparência e cuidar disso da gente faz bem para a saúde, né? E hoje também a gente vê que tem vários tratamentos modernos para combater celulite, estrias. Qual que é o tratamento que está em alta aqui no consultório? Hoje, um dos tratamentos que mais rejuvenesce, que melhora a qualidade de pele, é o laser de CO2 fracionado. Que é um laser que não é muito recente, tem uns dois anos no Brasil, não é uma coisa que acabou de chegar, já existe há um tempinho. Mas é um dos que tem os melhores resultados de rejuvenescimento. Celulite, né? Uma coisa que está muito envolvida com a nutrição, com a parte nutricional da pessoa. Porque ela tem a ver com a mudança do peso, né? Então, uma pessoa ganha 7 quilos, vai aumentar a celulite. Então, tratar a celulite hoje tem a ver também com aliar melhora da alimentação junto com esse tratamento. E hoje nós temos até alguns ativos orais, remédio, comprimido, para ajudar no tratamento da celulite. Mas não é só tomar a cápsula lá e não fazer exercício, né? Tem que mudar tudo, tem que ir para a academia, fazer os tratamentos também, a parte da celulite. Tem a subincisão, tem vários tratamentos envolvidos com melhora do resultado. E para que esse resultado fique duradouro, uma melhora da qualidade de vida, né? Da alimentação, do exercício. Doutor, e agora eu queria que o senhor deixasse uma dica para aquelas pessoas que querem emagrecer, que querem retardar o envelhecimento, o que elas podem fazer, assim, de concreto? Eu sempre comento isso no consultório e tal. Nós não temos fórmulas milagrosas, remédios milagrosos, né? Exercício, atividade física, aquela mesma coisa que todo mundo está cansado de saber, mas a gente acaba evitando. E, principalmente, eu acho que esse ponto tem que ser muito reforçado do gasto energético, do pouco de exercício na vida, porque a nossa vida está muito eletrônica. Então, a gente vive sentado no computador, a gente anda de carro, a gente sobe de elevador. Então, o gasto energético diário é muito pequeno. E gordura, principalmente na parte do emagrecimento, é uma conta. Não adianta pensar que eu vou comer uma pizza à noite, assistir TV, e no outro dia eu estou magro. Não é assim, eu preciso gastá-la, né? Então, eu posso até fazer isso, eu posso até comer pizza todo dia à noite, se eu quiser. Mas eu vou ter que correr 3 km todo dia, senão ela vai ficar aguardada. Bom, e agora a gente conversa com a Fernanda, que é empresária e também faz vários tratamentos não só para a saúde, como também para a beleza. Não é mesmo, Fernanda? Sim, eu iniciei o tratamento de lipossoma de girassol, que são 10 sessões, no qual queima gordura localizada. Com isso me estimulou também uma alimentação mais saudável, a prática de exercícios, porque um é complemento do outro, né? Nessa área. Você já percebeu alguma diferença, assim, não só no corpo, como também na autoestima? Com certeza, né? Porque a redução de medidas faz com que a gente se sinta mais feminina, se vista melhor. Mas além dessa aplicação também, que é esse procedimento que você realiza aqui, a realização de atividades, exercícios físicos é fundamental. É fundamental. Até porque o lipossoma, ele só queima gordura localizada. Então, se não for junto com atividade física, ele não tem um resultado tão esperado. Bom, gente, é isso aí. Também não adianta só aplicação de enzimas e de outros tratamentos se você também não mudar a alimentação e não fizer exercícios físicos. A gente fica por aqui e até mais!